Estamos aqui hoje pra reagir aos meus testes. Espero que seja bom, se isso é ruim. Espero que seja bom, né, Eduarda? Vamos lá, gente. Notinha da Eduarda de história. 93%. 9,3% no Brasil. A Eduarda arrasou. Parabéns, né? Mas você botar uma nota maravilhosa em cima não quer dizer que não venha... O que é isso? Um modelo pra... Exame de matemática. Ah, então isso aqui não conta, né? Não. Uma outra nota de fisico-química. Essa eu sei que Eduarda não é assim, não é essas coisas, mas... Deixa eu mostrar. Ah, esse é um... É um formulário. Mas tem nota. Sim. A Eduarda tirou 76% em fisico-química. Eu e Cláudia. Eu e casca de barra. 76% não é ruim? 7,6% no Brasil. Poderia ser bom? Muito melhor? Poderia, porque 5% é ótimo. Mas 7,6% não tá ruim. Não. Português. Nossa, que teste grande. Não é, menina? Quantas folhas? 5. 1, 2, 3, 4, 5... Meu Deus, 5 folhas de teste de português. Acertou. A Eduarda tirou... 73% também não é muito bom. 7,3% no Brasil. Teste de... Inglês. Inglês. Pra mim não foi bom, porque eu acho que você é muito boa no inglês e poderia ser uma nota melhor. A Eduarda tirou 98% em inglês. E poderia ser melhor. Ah, poderia ser melhor. Você poderia ter tirado 100%. É avaliação de... Fisicoquímica. Eduarda tirou 70%. 7% em fisicoquímica. Ou seja, você não tá saindo disso, né? Tem outro fisicoquímica aqui que você também tirou 70 e pouco, não foi? 76%. Esse aqui é... Inglês. Inglês de novo. Eduarda tirou 92% em inglês. Caracas. Esse foi que está uma surpresa que a gente teve. Horroroso. Os 100% no inglês não veio. Ai, que raiva. Esse é teste antigo, olha. É de 2023. Não, independente. Mas é desse ano. O ano letivo aqui é 2023. Mas calma, vai passar muito melhor. 50%. É a questão de gramática, gente. Gramática de silício. Tá, mas é do período passado. Eu quero saber desses períodos agora. Não, eu tenho teste do ano todo. Não, eu só quero saber desse agora, Eduarda. Não, tem teste do ano todo aí. Então, gente, tirei tudo que foi do semestre passado. Deixei só desse semestre. Que eu não, quem tirou foi a Duda, que eu não vi as notas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá tudo certo. Já vi. Deixa eu ter certeza. Esse 50% é do outro semestre. Esse é desse. Esse é desse. Esse, esse é desse. E esse é do semestre passado. Esse é desse. Esse aqui eu já vi, já falei. Pronto. Outro físico-química. Gente, a professora de físico-química gosta é de teste, né? Gosta esse, pronto. Esse semestre, ela só fez dois. Eu fiquei surpresa. Mas foi porque ela não teve tempo também. Mas Eduardinha tirou 90%. Ai, que coisa inteligente da mamãe. Gente, 90%, 9% no Brasil. Arrasou, Eduardinha. Gostei de ver. Depois eu baixei com 70%. Colou pra... De quem? Eu não colei nada, não. Foi inteligente. Colou. Guarda, pra você tirar 90% é porque você colou de alguém. Aí, ó. Essa aqui foi a questão que você falou, não foi? De português, da gramática, 50%. Olha aqui, ó. Olha o quanto eu aumentei. Eu aumentei 22 pontos. Tudo isso? Outra prova de português, Eduardinha tirou 72%. A prova passada, ela tinha tirado 73%, então ela baixou. Não, mãe, essa foi antes. Essa foi primeiro, então 72% ela aumentou um décimo. E essa aqui foi a primeira prova de gramática do ano, que eu tirei 50%. Eu aumentei 22%, tá? Esse aqui, enfim. Francês. Português, ela ficou com 7%. Francês. Eu acho que esse teste é desse ano, Pedro. É esse ano, mas vamos mostrar. Não posso ir pra França esperando pelo Eduard. Eduardinha tirou 80%. 85%. 85%. 85%, já tá tirando meus 5%. Tem que ser 100%. 100% eu poderia ir pra França e falar, oh, bonjour, au revoir. Chega falando, au revoir, fala bonjour, je m'appelle Eduard, j'ai 13 ans, je suis brasileira e portuguesa. Fala pra eles escutarem. Gente, é a única coisa que eu sei falar em francês. Eu falo até hoje que eu tenho 13 anos, eu vou fazer 15. Então fala, como é que é? Bonjour, je m'appelle Eduarda, j'ai 13 ans e je suis brasileira e portuguesa. Gente. 13 anos. É mentira, eu nem tenho 13 anos, eu vou fazer 15 já. Enfim, a única coisa que essa gruta sabe falar é esse texto que ela teve que gravar de 3 anos atrás. Olha que vergonhoso. Foi mesmo, 17 e 1, né? Que vergonhoso, Eduarda. Isso aqui é inglês. Eduarda em inglês tirou 97%, ou seja, 100%. E meio, 97 e meio. Vocês viram que não vem 100% do inglês do Eduarda. Nunca. Teste de geografia. Eu fico com muita raiva desse teste. Eduardinha tirou 80%. 8. 8 em geografia. Qual foi a sua nota em geografia? Eu fiquei com muita raiva desse, porque no primeiro semestre, eu quase não estudei. Eu só li o manual pra geografia e eu tirei 80. Nesse, eu passei acho que uns dois dias estudando pra geografia... Não, estudei na véspera também. Minha parceira. Estudei na véspera e na manhã, diante do teste, eu tava assim, tipo, cara, que matéria fácil, vai dar tudo certo. Aí eu tirei 80, a mesma nota do que eu não estudei. Em ciências naturais, eu vi que Eduarda não pode ser médica e nem neurologista, muito menos. Porque no cérebro que tinha aqui, ó... Cérebro. Não foi isso que eu falei. Cérebro. Cérebro. Cérebro que tinha... Nem você pode fazer. Mas eu não posso ser a professora de português. Eu não posso ser a professora de português. Então, criança, o cérebro que tinha na prova, a Eduarda, no lugar de medula espial, botou trono. Não, é medula espinal. Espial, não. Não, mas no Brasil é medula espinhal. Não é espinal, não. É, aqui é medula espinal. Os termos espinal e o espinhal são sinônimos, e ambos podem ser usados para fazer referência à medula e aos nervos periféricos. É medula espinhal no Brasil. É medula espinhal. Ela botou o tronco cerebral. Não, mas olha, me olha, me olha, me olha. Mãe, pera! Mãe, mãe, olha aqui. Isso aqui é o tronco cerebral. Mas olha aqui a imagem que o meu professor colocou. A gente estudou pra caraca, eu decorei o dia em século. Gente, ela colocou. Peraí. Tronco cerebral. Era o tronco cerebral na medula espinhal. Ou seja, aqui atrás é o cérebro da dúvida. Não, mãe. Mãe, o tronco cerebral nem é o cérebro, mãe. Então, você botou no lugar do tronco cerebral, você botou aqui, ó. Ó, ó. Tronco cerebral. Medula espinhal. Espinhal. Espinal, mãe. Espinha. Ih, tá até me confundindo. Medula espinhal. Ou seja, aonde é a medula, ela colocou o tronco cerebral. Ou seja, ela não sabe de nada. Ela não pode ser neuro. Ciências naturais. De novo. De novo. Esse foi antes. Eduarda tirou 74%. O que vocês acham? Mas eu aumentei a minha nota. Aumentei muito, tá? Eduarda. Chegamos no terror. Você tirou suficiente. Suficiente. Ixi, Maria. Jesus. Em matemática. Só fala, vou precisar mostrar. A Eduarda tirou 58%. Suficiente. Eduarda, eu vi que você tava nervosa. Mas... Nem vou falar nada. Meu Deus. A outra prova de matemática melhorou um pouquinho. Essa aqui não é desse. É desse. Melhorou um pouquinho. Graças a Deus, né? A segunda nota, 64%. 6,4% em matemática. Tá. Porque ela tava muito nervosa. Ela não sabia nada. Ela chorava o tempo todo. Até que foi... Foi bem... Bomzinho. Bem não. Bem mal. Foi bem mal. Você já tem a cara de pau de dizer que é bem? Você já tem a cara de pau de dizer que foi bem? Foi bem mal, né, minha filha? Não é boa nota. É como tá aqui. Suficiente. Mas boa não é. Tô triste. Você tá rindo, Pupi. Deveria tá chorando com as notas de matemática. Já choraram. Já chorei 5 litros agora. Não adianta mais. Deveria tá chorando. Mas enfim... Passou, né? Passou, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, Eduarda. Passou. Então... Vou dizer pra vocês que eu tô satisfeita com as notas da Duda. Não. Oh! Sim. Só de matemática. Não. A nota de inglês poderia tirar 100. Porque você é muito boa. A gente não veio com 100. Tem notas ali que tá 70 e pouco. Você poderia melhorar. 7 não é ruim. Mas vou dizer que é boa. Boa não é. Boa pra mim é 9 e 10. 9 e 10, 9 e 10. Você tirou 9 e 10, 9 e 10? Não. Mas existe que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração a 10. Eu tenho que levar em consideração a 100. Então, era 70. Então... 70 até mesmo não é boa. Não é boa. É 7, minha filha. É 7. Ah, se eu ainda tirava 9 e 10? Você não quer... Tem que saber o que eu... Não faz o que eu faço. Faça o que eu mando. Pronto. Pronto. E eu acho que você é capaz de tirar 9 e 10. Ah, obrigada. Então, se eu reclamo com você, porque eu sei que você tem capacidade para isso. Você só tem que se esforçar mais. Mas mesmo assim, a mamãe tá orgulhosa de você, tá? Mas eu sei que você tem capacidade de tirar mais. Por isso que eu tenho que exigir mais de você. Tchau. 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 Tchau.